Não engana-se quem ainda pensa em profissões para homens e para mulheres em pleno século XXI. Felizarda Limus é a prova disto. Ela dirige os destinos da equipa sênior masculina do Zixaxa. Limus sente-se agradecida por fazer parte das mulheres ternadoras no ativo em África. Eu me sinto honrada. Primeiro porque a nível do país sou a primeira. E quando fiquei a saber que a nível de África sou a primeira também, me senti muito mais honrada. E a nível mundial provavelmente não chegam quatro no ativo. Acho que não chegam. Então eu acho que é um ganho muito grande que o próprio país devia segurar isto. Porque eu acho que em algum momento este meu feito acaba colocando o país num patamar um pouco elevado. Quando forem a pensar a nível de África, uma mulher que treina uma equipa masculina de futebol, qual é o país? É Moçambique. A nível mundial, de certeza que o país também está lá. Felizarda teve de enfrentar preconceito até discriminação para se afirmar como treinadora do Zixaxa. No início eu senti, porque a sociedade não estava habituada a ver uma mulher a liderar homens. Porque não são meninos, são homens. São pais de família que estão aqui. Então em algum momento achavam muito estranho os próprios jogadores, os jogadores que eram mandados para aqui, eles quando chegavam viam uma mulher, nem entravam em campo. Ora, eu vou ser treinado com uma mulher. Mas nos últimos tempos a história mudou. As pessoas de fato já querem fazer parte do Zixaxa. A nível dos colegas, no início também havia discriminação, principalmente nos cursos. Às vezes quando tu tens uma palavra, as pessoas pensam que tu não tens nada a dizer porque tu és uma mulher. Mas nos últimos tempos as coisas mudaram. Os pupilhos da tia Fifi, como é carinhosamente tratada, consideram-na de uma professora da vida. É uma senhora que além dos ensinamentos do futebol, ela dá nos ensinamentos sociais como viver, como estar em casa, como nos comportar ainda com as nossas namoradas. Ela tem essa coragem, tem essa liberdade de falar, comunicar com os seus jogadores. Para além de ser uma treinadora, é uma mãe, é uma pessoa que está sempre do nosso lado. Para além do ABC da bola, ela nos dá o ABC da vida. A treinadora é muito grata, Chiquinho Conde. Ela diz que foi o seu impulsionador para não desistir desta carreira. E uma das pessoas que me deu confiança a criar o Sérgio foi o Mr. Chiquinho Conde, no início da minha carreira. E eu trabalhei para ele como olheira. Olheira em que sentido? Ele, quando estava em vilanculos, eu ia assistir jogos das equipas adversárias que ele ia jogar. Quando eu fazia análise e mandava-lhe aspectos positivos e negativos. E ele pegava naquilo e trabalhava com base naquilo. E ele dizia, tu tens potencial. Então, foi uma das pessoas que, a nível de confiança, ajudou-me muito. Frisarda Lemos foi selecionadora adjunta das seleções femininas A, Sub-20 e Sub-17.